Isso já é 93, João tinha saído, Maria Augusta estava fazendo o Unidunitê. Eu tinha uma confecção de moda, eu trabalhava também com moda, facção, laicra, camiseta, vestido, e aí na véspera do carnaval de 93, o Anísio me chama no barracão da Beija-Flor e diz assim, me ajuda, eu disse, te ajudo, o que que tu quer? E eu sou fora de carnaval, eu sou da moda, eu tenho confecção. O Anísio diz assim, faz 70 roupas de passistas para mim, porque não ficou pronta as roupas dos passistas, e são 70, aí eu disse, mas é daqui a três dias. Ele disse, é, você faz, eu disse assim, eu vou botar toda a confecção para fazer essas 70 roupas, vamos fazer, ninguém vai dormir, e vamos fazer. Aí ele me levou num almoço xarifado, era ali na Barão de Tefé, Barão de Tefé, esquina, com a Rodrigues Alves, que é o Cais do Porto, é aquele barracão antigo, que é Beija-Flor, do lado Viradouro e do lado Imperatriz, eram os três. Aí ele me leva no almoço xarifado, isso é 90, é janeiro, fevereiro de 93. Você está falando, se for na sexta-feira de carnaval, porque a Beija-Flor foi na segunda. Sexta-feira de carnaval, eu chego, eu chego da Beija-Flor, no barracão, e eu vejo, logo na entrada, quando eu entro no barracão, estão se reunindo numa mesa, Maria Augusta, Paulo Tenente, Coelho, um monte de gente assim numa mesa, eu os olho, boa tarde, e vou passá-la do Anísio. Anísio me leva no almoço xarifado e joga em cima de mim rolos de tecidos da Coreia, de tal beleza, o brilho, eu nunca tinha visto nada daquele nível de umas laicras líquidas, irisadas, furtacô, um espetáculo. Levei, peguei pluma, peguei rabo de galo, peguei tudo e levei. Trabalhamos sexta, sábado, domingo, o desfile era a segunda. Ninguém dormiu, botei lá 50 pessoas, 50 funcionários meus, quem sabia colar, colava, quem sabia meter na máquina, metia, e chegaram os sapatos, a gente decorava, pregava a pedra, e tal. Quando foi no domingo, eu levei as 70 roupas para o barracão. E Anísio e Fabiola estão lá e dizem assim, quer desfilar? Aí eu disse, claro, claro. Aí me deram uma roupa do Abrialas. Então, se você pegar a imagem da TV Globo, do carro Abrialas, que tem um peão rodando... Tinha um beija-flor também, se não me engano. Tinha um beija-flor também, se não me engano. Tem beija-flor, tem. O peão está rodando, a Fabiola está aqui no meio, eu sou o do lado direito dela, bem na frente, eu e ela. E tinha mais um ali. E eu estou me acabando. Passamos, terminou, deu certo, desfilou as 70 fantasias, deu tudo ok. Quando, logo ali nas campeãs e tal, que a gente volta, fica em terceiro lugar, a gente volta, aí eu já ouço o zum, o zum de que Maria Augusta não vai continuar, e de que vão escolher um novo, e que as pessoas iriam apresentar os seus projetos. Terminou o destilho das campeãs, fui embora e tal. Fabiola disse assim, Milton, tu não vai apresentar projeto? Aí eu dou uma gargalhada. Imagina se eu vou apresentar projeto. Eu estudei, eu vou ser diretor de ópera, de balé, eu vou dirigir cinema, eu vou. Ela e Anísio me olham com uma cara de piedade, como quem diz, este louco não sabe a janela cultural que é isto. Aí ele pergunta, se tu fosses fazer esse teu balé, essa tua ópera, o que você faria? E eu digo, ai, a vida de Margarete Mi, a grande pintora botânica maravilhosa que morava em Londres, larga Londres, vem morar com os Yanomamis, passa 40 anos na floresta, pinta a flor do cacto, e eu empolgadérrimo já vendo o balé, a ópera da Margarete Mi, e ele diz, na verdade, ele vaticina, é um vaticinho dele. Isto é carnaval, cadê teus figurinos, cadê teus cenários desta tua ópera e tal? Aí eu disse, me dá um tempo. Aí ele disse assim, cinco dias. Eu me tranquei, enlouqueci no meu kitnet, já tinha comprado um kitnet, ouviu? Em dez anos eu comprei um kitnet, em Copacabana. Desenho, desenho muito, muito figurino, muito. Desenho cento e tantos figurinos, desenho cinquenta cenários. Mostro para ele e ele diz, isso, isso, isso é alegoria, isso, isso, isso é ala, isso aqui tira, separa, não serve. A partir daquela separação dele, eu dou uma arrumada de novo e mando o projeto. Tem projeto do Maxi Lopes, tem projeto do Miguel Falabella, tem o meu projeto, e tem vários outros projetos. E aí o presidente é o Luiz Carlos, Luiz Carlos Batista, que é dono de uma, era dono, faleceu, de uma viação de ônibus. Ele que é o presidente da Beija-Flor, presidente de honra, o Anísio. E aí eles se reúnem e escolhem a Margarete. Eles escolhem a Margarete, eu acho que é pelo diferente do projeto. O projeto é doidíssimo, são beija-flores beijando com bromélias, tomando água dentro de bromélias, ponte de Londres, palmeiras imperiais de Dom João VI. É o encontro de dois mundos. Agora, o carro que emplacou nesse concurso é o carro das queimadas, que os destaques, em vez de terem esplendores, eles têm costela, costela de animais, eles estão dentro de costelas que são esplendores. Era doidérrimo, era moderníssimo, era alucinógeno. E aí, emplacou, e eu entro no barracão em março de 93. Eu entro no barracão da beija. Ora, se eu cheguei em 82, demorou 10 anos para eu chegar nisso, que constituiria a minha identidade enquanto artista, enquanto personalidade. O que eu me lembro? Eu me lembro da antipatia do Fernando Pamplona comigo. Ele mete o pau em mim quando a beija-flor está entrando. O Anísio contratou este menino. Ninguém sabe quem é este menino. Este menino vai fazer um carnaval sobre uma mulher que pintou umas florzinhas. Uma inglesa. Florzinha. Então, eu era uma coisa de fora que eles não iriam perdoar. Eles nunca me perdoaram. Nunca. Nunca. Essa galera, entre aspas, a inteligência carnavalesca, essa gente que se acha dona da linguagem, nunca me perdoou. Sempre me achou absolutamente forasteiro. Sempre me achou absolutamente não é, não ralou, não ralou nos barracões. Não tem a história que todos nós temos. É um protegido do biceiro. E aí, mesmo com todo a má vontade deles, da manchete, no começo da margarete, a margarete vai entrando e quando entram as canoas indígenas, aí Pamplona diz bonito, bonito, bonito. Aí eu digo, eita, eita, virei, virei o jogo, virei o jogo. quinto lugar, desfilo, enlouquecido, cheio de gueregueré, parece uma galinha, dia de entrega de, dia de entrega de estandarte de ouro. Mas eu queria te contar o estandarte de ouro do ano anterior. Eu entrei na Beija-Flor em março, para fazer Margarete Mi. Teve no terreirão do samba, no final de março, a entrega do estandarte anterior a... Isso. E aí, cara, estão todos eles no palco, eu estou no terreirão desconhecido, desconhecido, estou em pé, no meio do público, eles pegam o microfone e dizem a Beija-Flor se arrependerá amargamente de ter tirado a grande professora e ter dado a chance para este moleque. Isso no microfone e eu estou escutando. No meio do público, eu estou escutando. Nossa, a barra vai pesar, a bicha vai pegar, porque minha nossa senhora é... Quando eu entro com o destilho, detona a dérribo e vou ganhando eles na pista e tal. E da onde veio? É uma coisa, eu até estava olhando essa nota que hoje mais cedo desse carnaval, de onde veio a tua ideia de você linkar com o samba no último setor como a arqueologia do samba? Eu queria dar uma sacaneada no Pamplona e nos velhos. Eu queria chamá-los de dinossauros. Eu queria me vingar do 94. Isso na maior papagaiada, na maior palhaçada. Então eu digo, ai, não vão ter um monte de dinossauros aqui, pois aqui vem os dinossauros do mundo do samba, o divino Pamplona, o divino não sei quem. Eu ficava lá enchendo a bola deles, mas era dúbio, era discotômico, era a morde e a sopra, porque eu também sempre quis jogar. Ah, é? Bateu, levou. Eu sou esse, entendeu? Eu pego, mato no peito, finjo que, ai, quando posso, devolvo. O Castro está perguntando o seguinte, Milton, você acha que seria aceito nas antigas transmissões da Rede Manchete? Será que você conseguiria fazer junto com o Pamplona e companhia? Você acha que o seu perfil cairia bem na Manchete? Acho que a pergunta que ele fez foi, assim, seria aceito, acho que um pouco pesado. O seu perfil casaria com as transmissões da Manchete? não, porque ali é muito heteronormativo, né? A transmissão, é, é, e tem umas coisas também de ir ficando bêbado, 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 e terminar completamente alucinado e tal, e eu não me encaixo nisso, eu estou sempre assim, né? Estou sempre ligadérrimo e tal. Então, não, era super assim, né? Até o Roberto Barreira que fazia os comentários de figurinos e tal, era, era, era quase um general ali, né? Assim, é, 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 não, não, admiro o aspecto cultural, admiro a geração que lutou para dar pão duro, mas não, não, eu sou, eu sou outra coisa, eu sou, eu sou mais solto e não quero que ninguém legisle, não deixo, não quero não, não deixo ninguém legislar, então, cala a boca, viado, cala a boca, viado, cala a boca tu, retardado, cala a boca tu, hétero, babaca, não, então, não tem como, eu não fico aonde eu não posso ser eu, então, a condição, eu não negocio não ser eu. O processo que ela teria ficado esquecida na dispersão, queria um táxi buscar, como é que faz essa história? O responsável por ela era o Coronel Paulo, diretor da escola. Quando tiramos Bidu do carrinho e subimos com ela no carrão, Coronel Paulo, bombeiro maravilhoso, alta patente lá, poderoso amigo de seu Anísio, sobe e desfila do lado dela, que não estava combinado, estava combinado do Coronel Paulo vindo do lado do carro, era ele que era o responsável pelo motorista, pelo carro chiquetérrimo da Bidu, trouxe do Hotel Glória, desfila todo mundo, desce todo mundo, vai cada um para o seu canto, eu para o meu. Daqui a pouco eu descubro que o Coronel não amarrou a saída da Bidu. Cadê o carro da Bidu? Cadê o carro executivo contratado que trouxe ela e que tinha que vir em Porto? Não tinha. Então, Coronel larga a Bidu lá em cima com a empresária, Hazel, Hazel não fala português, o carro, o cisne vai saindo e Bidu continua em cima do carro e Hazel sem falar português. Como que vai tirar Bidu já no Catumbi, nas ruazinhas do Catumbi? E aí, quando chega ela perto da Estácio de Sá da escola, quando chega ali naquela pracinha, aí tiram a Bidu e botam ela num táxi e leva assim, mas foi loucura do Coronel. O Coronel tinha que ter... Não trouxe? Trouxe. Desfilou? Desfilou. quem criou o Mateus que o embale, quem pariu o Mateus, e aí ele não cumpriu e Bidu ficou lá, jogadérrima. E dizem que ela, com adrenalina aqui, dizem que ela acenava para o Catumbi, dizem que ela continuou vendo os barracos e dando tchau para as casas e para o povo, dizem que era surrealismo, Bidu na escuridão, que não tem nada ali. aliás, como pode aquela dispersão? E olha, amigão, você não sabe, vou te contar, os saqueadores, os saqueadores. Existem piratas, existem grupos ali só para saquearem pneus, talhas, talhas, porque as talhas custam cada uma cinco mil reais. Você tira a talha do buraco e você leva a talha na mão, a talha, a corrente... Eu já vi isso, eu já vi isso, eu sei o que você está falando, eu já vi isso. Nossa, desde os meus tempos de bem-flor, que os saqueadores de alegorias estão lá e por isso é que vão aqueles homens que... Porque tem um folclore sobre botar a escola na avenida, tirar a escola na avenida, é um negócio de revólver, pá, porque é uma... É um negócio que o bicho pega e sai de perto porque é feroz, é violento. Tem uma pergunta do Matheus, que eu ia até falar um pouquinho à frente, mas já que ele faz a pergunta aqui, ele está pedindo você contar um pouco da sua relação como carnavalesco com o Laíla. Ele era muito exigente, como é que funcionavam vocês dois? Então, neste primeiro ano foi ok, foi bacana, por quê? Porque nós estávamos nos conhecendo, então eu queria ver com... Eu já tinha feito um com os outros, e com ele eu estava vendo como é que seria. Adorei a direção musical dele, adorei a gravação, adorei o coral, adorei os violinos, adorei o apoio que ele me deu para as alas de comunidade, então assim, começa muito bem. Quando termina, a Bidu vai degringolar, vai degringolar porque ele diz tu és muito atacado, tu és muito estrela, tu tens que rebaixar esta tua personalidade, tu tens que não ser a estrela da coisa. Eu tenho uma gargalhada, imagina alguém me pedir para eu não ser do jeito que eu sou. E aí já é a aurora do povo brasileiro, né? Já é a aurora do povo brasileiro, e aí já começa o estranhamento, que vai piorar muito no ano seguinte, a Beija-flor é festa na Sapucaí. o Beija-flor é festa na Sapucaí, aí já tinha rachado, já eram duas coisas, ele para lá e eu para cá. Mas ainda no Aurora do povo brasileiro, na Bidu foi porque a gente estava se conhecendo, deu tudo ok. No ano seguinte, a Aurora, aí seu Anísio me chama e diz assim, Milton, você tem que ser menos, você tem que sossegar. Eu olhei e seu Anísio estava preso, então eu não peitei, né? Porque, gente, o meu amigo, o meu mecenas já estava numa cela, como é que eu ainda vou peitar? Mas eu vi que Laila já tinha, o discurso era o mesmo, que eu era muito atacado, atacado é uma palavra ótima, porque eu já ouvi tanto, você é muito veado, você é muito pintosa, você é muito tudo, artista, artista, você é muito artista. E eu sempre desculpo as pessoas, porque eu sou mesmo, eu sou mesmo, não quero nem saber, não me arrependo, então eu vou com o meu rolo compressor e sei que as pessoas cortam um dobrado para aguentar a louca. Porque na hora que eu entro na quadra já era, eu entro, amada, eu entro, a bateria me enlouquece, as pessoas, eu fico doido, eu não enxergo mais nada, e já era, eu viro um negócio, eu sou uma cobra, eu sou uma galinha, e acabou, então eu quero dançar, eu quero pular, eu quero subir no palco, eu quero me trepar na grade, eu quero, e nem é consciente, ouviu, eu vou e faço. Aí eu pedi para o Anísio me mandar para o Piauí, porque eu queria tentar descolar um dinheiro com o governador. Eu já tinha ido descolar um dinheiro na Margarete Mi, eu fui até o Gilberto Mestrinho, que era o governador do Amazonas, e eu descolei um patrocínio lá dele, e ele pediu para botar o apelido dele no samba, na letra do samba. O apelido dele era o Boto Tukushi. Aí a gente enfiou, já tinha ganho, o samba do Arnaldo, e a gente botou, curtiu a lenda do Boto Tukushi, lendas e mitos, viu cruel, devastação, anoiteceu. e aí, engraçado, eu nem achava que eu sabia mais essas letras, e eu ainda sei, porque puxo uma palavra e todo o resto vai vindo. Aí, na Bidu, não tivemos patrocínio, e eu queria buscar um patrocínio no Piauí. Anísio, me manda para lá, e eu conheço o governador Mão Santa. Olha o nome do governador, Mão Santa. Até hoje, se eu não me falo a memória, estava envolvido até pouco tempo atrás, ainda foi governador, senador, etc e tal. São verdadeiras linhagens que nunca sairão. Menino, eu chego e ele me recebe numa mesa gigante no palácio e tem assim dez puxa-sacos desse lado, dez puxa-sacos desse, ele aqui, eu lá. E aí ele diz, Milton, eu já fui jovem como você, eu já estudei na faculdade de medicina de não sei aonde do Rio de Janeiro e eu peguei todas as meninas igual a você. Eu me levanto e digo, o senhor está redondamente enganado, eu sou gay, eu gosto de homem, eu não pego mulher nenhuma. Silêncio. Ele não acredita, me olha e caca, 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 e aí os puxa-sacos caca, e todo mundo ri. Ele bota todo mundo para correr e desgostei de você. Vem aqui, que tu queres. e eu pá, 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 conseguimos. E aí ele manda um aviãozinho me levar de Teresina para sobrevoar a Serra da Capivara. Certo. Então eu chego com um teco-teco, uma coisa horrorosa, uma folha de papel ao vento, Indiana Jones, sabe, Caçadores da Arca Perdida, eu me segurando no teco-teco. Cara, o teco-teco vai numa estrada onde passa carro, é de chão de terra batida, de barro. E aí o teco-teco vai apitando, bi, bi. Aí digo, meu Deus, esse avião está apitando para tirar os bodes, as vacas, do aterrissamento. O avião, o teco-teco precisava assustar os bichos com a buzina. O teco-teco buzinava, lou. O avião buzinava para expulsar os animais e ele aterrissou. Eu fiquei sete dias na Serra da Capivara, Niede Guidon veio desfilar, desfilamos e terceiro lugar. Eu já estou assim com Laíla e a Anísio me chama e diz, agora tu vais fazer um enredo meu, tu não vais fazer enredo teu. Aí eu disse, como Anísio, está combinado, deu fazer três homens agora, eu não fiz as três mulheres, eu não sempre te contei que a gente ia fazer três homens, Verger, Barbosa Lima Sobrinho e Luiz Carlos Prestes. Aí ele disse, não, tu não vais fazer, tu vais fazer agora esse enredo que eu gostei de um menino que mora em Goiânia, tu vais fazer festas, festas do ano. Aí eu disse, Anísio, jura, juro, tu vais fazer festas do ano. Aí eu escrevi A Beija-Flua é Festa na Sapucaí, deu tilt na escolha do samba, porque ganhou um samba, a escola não gostou, voltou o concurso, juntaram três sambas, deu tilt. Deu tilt, eu vi lá o Laíla se pegando com os compositores e tal. E o samba que foi pra Avenida, assim, quando eu gosto de falar, Veja Bem. Veja Bem, Veja Bem, Veja Bem, Meu Bem. Ney Bato Grosso canta isso, Veja Bem, Veja Bem. E aí, eu vi que tava dando tilt, mas era lá com eles, né? Eu, Laíla cuidava da quadra, eu já tava me afastando lentamente da quadra, eu já não era mais feliz, eu já não podia mais ser, né? Eu tinha vivido três anos de glória e tal e porteiras fechadas, né? Com popse. E Laíla sempre disse, você é muito estrela, você é muito estrela, a tua estrela brilha demais, não pode, quem tem que brilhar é a estrela da beija-flor, né? E ele continuou, depois que eu saí, ele continuou nesse discurso, né? De que ali não tinha estrela, era uma comissão, que ninguém ia aparecer, parará, parará, parará. Mas ele apareceu bastante. O veneno. Teve, teve uma gota d'água, teve uma gota d'água, que foi. Eu combinei com Laíla, que eu iria colocar tubos na frente do Abrialas, e esses tubos soltariam fumaça de nitrogênio da White Martins, e a fumaça pesada de teatro, e a fumaça iria cobrir a Sapucaí e a comissão de frente iria dançar sobre essa fumaça. No ano anterior, a comissão de frente foram os macacos. Carlinhos Muvuca arrasou um escândalo e foi um dos que foi sacrificado na crise de festa na Sapucaí. Milton, vamos tirar o Carlinhos? Vamos. Quem tu quer? Eu quero a Gislanha, a mulher do Dudu. Minha amiga fazia balé de Disney e tal Gislanha. E aí o balé da Gislanha lá na frente, e eu combinei com Laíla, de eu vir na frente dos tubos com duas mulatas desse lado, duas mulatas desse outro lado, nós éramos vestidos de beija-flor e nós éramos iguais aos tubos, a gente estaria dentro dos tubos que joga a fumaça. Quando o carro vira, vou eu dançando as mulatas, Laíla vem e diz sai, sai. Eu disse, como sai? Está combinado contigo, deu estar aqui. como sai? Sai, vai para trás do carro. Jura? Juro, sai. Eu mando as meninas irem embora, eu digo, vão para trás do carro. Eu não saio. Eu, Milton, não saio. Então, vem aqui, dá na minha cara, manda os seguranças me arrastarem que aí eu saio, mas eu não saio. E eu vou, e eu vou de galinha, todo de beija-flor, eu vou e desfilo ali. Careca, deixei um tufo de cabelo, meti durepox, que seca em cinco minutos, fiz um tufo de durepox, o Bira, caravalesco hoje, enfiou os fazões, eu segurei assim na concentração, fiquei assim segurando cinco minutos, aí o Bira disse, virou pedra, virou pedra. E aí eu saio com aquele, com aquela homenagem a Neymato Grosso dos secos e molhados da minha infância. Nos secos e molhados, o Neymato Grosso usa um fazão aqui num coque, eu fiz num durepox. Deu esse tilt, deu esse tilt com Laíla, ele não mandou me tirar, eu fui. Terminou o desfile, quarto lugar, desfilei de novo, de galinha, porque o Anísio tinha me chamado naquele carnaval e disse, agora não, agora tu vai botar roupa de diretoria. Isso cinco dias antes do desfile. Aí eu enfrentei, disse, vou não. Vou não. Eu, o senhor sabe que eu passei fome, saí da minha casa, deixei pai e mãe. Eu não vou vestir roupa de diretoria. Não vou. Não vou e tal. Então, tinha ficado mal, eu e o mecenas, o meu amigo querido, ficou mal. E com Laíla ficou muito mal também, a briga da virada. Passou uma semana, eu escrevi uma carta. Peguei um papel, peguei uma caneta nanquim. Querida Anísio, todo o amor do mundo. Muito obrigado, o senhor mudou a minha vida, mas chegou a hora de eu ir. Sou cigano, sou dos carroções, sou das praças. Dobrei a cartinha e deixei lá na portaria da Hilário de Gouveia, esquina com Atlântica. Deixei lá e vim embora com o meu rabo entre as pernas, sabendo que o terremoto viria. Passou cinco dias, o Laíla me liga e diz, ele quer te ver. Eu disse, claro, eu vou até, não, ele quer te ver no barracão, eu digo, não volto. Para o barracão, isso no telefone com o Laíla. Não volto, Laíla. Nunca mais eu volto. Nunca mais. Não, mas ele quer te ver no barracão. Não volto, Laíla. Não volto, vou na casa dele. Enfrento ele na casa dele, mas não volto. Passou mais cinco dias, cinco dias depois do carnaval, deixei a carta. Passou cinco dias, Laíla me ligou. Passou cinco dias, seu Anísio me ligou. Quer sair? Quero. Então me devolve o que tu me deves, que eu tinha pegado um dinheiro emprestado, me devolve e vai. Era traumático, era uma coisa difícil de viver, era complicado mesmo. Peixinho da ilha me chama e eu disse, eu preciso desse montante de dinheiro para pagar o seu Anísio. não sei como o Peixinho arranja o dinheiro, um adiantamento, eu pego o dinheiro e levo lá na portaria e entrego para um funcionário do seu Anísio. paguei o que devia. Paguei o que devia e fui. Paguei o que devia e fui. Mas antes, o Laíla tinha me dito, em janeiro, antes do desfile, aqui tu não vas fazer fatumbi. Aqui, nessa escola, o Anísio já disse que tu não faz fatumbi. O Anísio mandou te dizer, isso o Laíla me dizendo na minha cara, no barracão da beija-flor, que orixá não entra aqui. O Anísio não gosta de juntar beija-flor com os orixás. Então, não tem a esperança de fazer os orixás aqui. Então, aquilo já era uma construção para eu decidir, eu decidi, ir procurar o meu fatumbi onde eu pudesse fazer. Eu não faria outro desfile depois do Festas que não fosse fatumbi. Eu só faria fatumbi ou eu parava a minha carreira ali mesmo. Aí, Peixinho, presidente da ilha, diz, aqui tu vai poder fazer fatumbi e está aqui o dinheiro, paguei a Anísio e fui fazer fatumbi. Então, o cristal foi quebrando, 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 até que eu tomo a decisão e peço a demissão. Então, essa é a história que aconteceu, esta é a verdade dos fatos, eu estou lhe contando, passou já 20 e tantos anos, e é como a coisa aconteceu e como isto é um documento que fica para a posteridade, como isto tem o status de documentação. Então, eu contei exatamente o que eu me lembro, como eu me lembro e como aconteceu. E aí fui fazer o fatumbi na ilha e eu sabia que eu ia triunfar enquanto enredo. eu sabia que naquele momento, 98, trazer negritude, democracia religiosa, antirracismo, congraçamento de raças, eu sabia que estava num bom momento para eu antecipar as questões que viriam lá na frente. Então, se eu tinha feito três mulheres e antecipado algumas questões com elas, eu iria então antecipar essas questões que sempre me moveram muito, a raça, a negritude, são assuntos que me interessam demais. e fazer fatumbi era uma possibilidade de tratar da democracia racial, que era o mundo melhor que eu propunha no enredo do fatumbi. O Luizinho Drummond tem uma importância capital na minha vida, no meu entendimento, enquanto artista, enquanto posicionamento. quando é Barbosa Lima Sobrinho, que eu já não estou com as costas quentes da Beija-Flor, que eu estou ali na solidão do artista, no Escala vai ter o lançamento do CD ou vai ter a ordem do sorteio, vai ser sorteado. Eu pego um rabo de raposa, passo cola quente, colo na minha careca um rabo de raposa saindo do meu cucuruto. Visto um macacão de onça, coloco uma bota com salto de 30 centímetros e subo no palco do Escala com a Robson e a Ana Paula, que eram meu mestre-sale e porta-bandeira, e apresento eles. eu só ouço eu digo o mar não está para peixe, segura, malandro, vamos lá, Ana Paula, Robson, vai! E fico lá atrás dançando, enlouquecido, olhando com a minha bota e tal. E alguém da Liga me conta que na plenária seguinte o Paulo Cabelo Frito, presidente da Portela, faz um desagravo em relação àquela bicha de quinta fantasiada, pintosa, da ilha, que colocou abaixo a respeitabilidade da festa. Seu Paulo Miranda, como a gente lá na Portela fala, é o mesmo, Paulo? Seu Paulo Cabelo Frito. Aí, eu estou no Barcão da Ilha, eu coloco um cocá lindo que eu tinha, tinha trazido de Parintins, aí eu boto o cocá que eu tinha trazido de Parintins, e eu saio do Barcão da Ilha e vou andando pela Rio Branco até chegar na Liga, subo, peço para falar com o seu Luizinho e digo, seu Luizinho, bicha sou, escandalosa sou, sou isto, de cocá três horas da tarde, seu Luizinho. Diz assim, meu filho, continue a ser exatamente aquilo que você é, ninguém pode te mudar, ninguém deve mudar ninguém, a gente tem que aceitar as pessoas como ela, e ele faz um discurso, antena dérimo, com 2030, e eu fico olhando para a cara do seu Luizinho e digo, isso é o máximo, muito obrigado e saio, enlouquecido. Então, o seu Luizinho vira para mim um sinônimo de entendimento, ainda que ele não conseguisse compreender que diabo era aquilo, que diabo era aquilo, mas ele dizia, é tu, então vai. Porque quando dá dois mil, que termina Barbosa e eu saio e vou morar na praia, ele manda me buscar em Barra de Guaratiba e diz, está aqui seu credencial, você pertence à corte sapucaiana, você não vai desfilar como carnavalisco, mas você vai estar lá do jeito que você quiser, então veja também essa moral que ele me dá. Então, o Luizinho acabou virando um queridão que eu descobri na pancada da vida. O Brasil grávido de democracia, o Barbosa, ele sempre bateu na tecla de que o cidadão, independente de cor de pele, grau de instrução, nada, nem identidade sexual, nada, todos são iguais perante a lei. Eu disse, é, vou começar por aí, vou começar com as drags abrindo jornais, né, e tinha horas que elas enrolavam e lutavam, e o feto era de jornal, e elas grávidas, e em verde e amarelo, e Barbosa, velhinho, disse que máximo, que máximo, vivos gays, e a Claudia Kopke, a grande figurinista, a divina, ela jurada, ela diz assim, nota 10, é uma loucura, mas é muito bom, eu vou dar nota 10, mas eu sei que é uma loucura, então, a jurada, desesperada, dando nota 10, e justificando que é uma doidice, mas que ela gosta e ela vai dar a nota 10, eu adoro colocar, jurada em ratoeira, encilada, deles dizerem, minha nossa senhora, que diabo é isso, e eu vou dar nota 10, é uma loucura, eu adoro a quebra. Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta em cima do que o Luiz Antônio Simas falou na live sobre sambas afro, é uma dúvida que eu também tenho, tá? O Simas disse o seguinte, amigão, o Sama diz que salve o Chachá, salve toda a negritude, mas o Chachá era um traficante de escravos. Como o Chachá parou no enredo como algo positivo? A contradição, a idiosincrasia, o paradoxo, ele está. Então, essa acusação, ah, os negros já se escravizavam. É, não é uma acusação, ele faz essa ressalva quando eu contei. Sim, mas jogue a primeira pedra quem vai arrumar a história. Eu não vou arrumar a história, é o que é, é como foi, e o lugar de fala é de quem esteve, quem conviveu e tal. o que eu sei, Milton Guram, que é o autor do livro, o grande fotógrafo, etnólogo, antropólogo, ele me conta que o Chachá, ele tinha uma personalidade hipnótica, então, que ele era meio feiticeiro, meio atacado, meio teatral, meio dramático, e que ele usava o anel do dragão de Dagoun, a cobra, e que ele fazia umas coisas e os negros saiam correndo com medo. Então, amor e ódio, morde e assopra. Então, tem lá uma personalidade, que é o grande, o grande comerciante. E quantos, né? Se você assistir Sankofa, na Netflix, se você tem lá... Está na minha pauta, está na minha pauta. Pronto. E ele aparece, a casa de Chachá aparece, a família, os descendentes, todo mundo lá até hoje, o anel de Chachá, está tudo lá. Quando a escola arma, alguém vem me dizer que o último carro quebrou. Eu já estou em cima do carro de som, aí vieram me dizer, Milton, quebrou o carro, meu Deus, quebrou o último carro e tal. Então, já estamos entrando com o samba, obra-prima, mas que ferrou. Quando eu passo na frente do Rui Maurite, jurado de samba-enredo, ele diz, de longe, Milton, está desafinado, o cavaquinho não está dando certo. Eu olho para aquele jurado que era o grande Rui Maurite cantor, na minha juventude ele era famosérrimo, né? Eu digo, mas eu não posso fazer nada, desculpa. Ali, o Rui Maurite já sinalizou para mim que deu ruim. Deu ruim, tom, cavaco, corda. Eu sei lá, essa não é a minha parte. Eu estou lá dando pinta em cima do carro de som, mas eu não consigo resolver. Eu nem sei. Como é que foi a preparação espiritual desse descheio? Eu poderia te dizer que não teve, mas teve e foi tumultuado uma coisinha. Foi assim, seu horta pediu para Casão, motorista de táxi e ainda não era mestre de bateria. Casão leva o Milton no Pai de Santo, ali no Parexal Rondon e vamos pedir licença. Eu achei esquisito porque eu já tinha vindo de uma preparação grande com Fatumbi. Mas vamos lá, no Pai de Santo da escola e tal. Aí, fiquei lá uma hora, duas, bati um papo, licença dada, achei tudo esquisito. Quando eu estou voltando no táxi do Casão, na Marechal Rondon, de tarde, um sol desgraçado, na nossa frente tem uma Land Rover dessas requérrimas e dois carros fecham a Land Rover e surgem trinta escopetas, surge um bonde, pessoas com panos na cara, Casão, Parexalma. As escopetas, o pobre do motorista do senhor da Land Rover, ele desce, quase se desfazendo, desmilinguindo de horror, pavor. O povo entra na Land Rover, sai, os carros saem. Eu, eu era uma, eu era uma folha de papel branca, casão branco, e assim, o homem desmaiou na calçada, foi uma loucura o negócio. Então, foi tremelique, foi tumultuado, sabe? Então, eu diria que a preparação espiritual não teve, teve, e foi tumultuada. E a bomba estourou na avenida, no fim das contas, né? A bomba estourou, a bomba estourou na avenida. O Marcos Felipe lembra também que teve uma polêmica por causa da fantasia chamada Os Viadinhos de Pelotas. Você lembra disso, Milton? Totalmente, porque como é uma sátira, como é um deboche, como é uma crítica, você tem toda uma estruturação da narrativa em cima desses pontos nevrálgicos. Então, Nassau desembarca num mar de cagalhões, cocô na praia de Copacabana para tudo que é lado. Gretchen, Tiazinha e Rita Cadillac são as índias que o recebem ali na porta. Em seguida, entra E.T. de Varginha, Mula Sem Cabeça, O Viadinho de Pelotas, entra Chupacabras. Então, lidando com esses mitos do populado, do deboche, porque o enredo é filho de Chacrinha, Condercí Gonçalves, irmã de Elke Maravilha que estava no Abriá-las com Caco Antibes, Miguel Falabella, que eram os dois. O presidente da república é uma cunaíma chifrudo, chifrudo meio cantor falcão com uma flor aqui, tal, esse é o Abriá-las. Então, é um deboche em cima do outro, isso em termos de narrativa, da estrutura dramática que você vai contando. E aí, promessas que não se cumprem, promessas absurdas, Nassau vendeu o ingresso fazendo o boi voar, uma roldana, uma corda, empurra um boi empalhado, o boi voa, e a partir daí eu puxo o rosário das promessas políticas brasileiras que não se cumprem. E aí, o tio Sam defecando no Congresso Nacional, vem o presidente da república, o Luiz Paulo Cunha, que estava em exercício, e diz, não, corta, não pode, tira, chega a Polícia Federal, e eu lá com a cabeça do viadinho de Pelotas e um escândalo e tiramos. A Câmara dos Vereadores de Pelotas manda uma moção de desagravo, nota de repúdio, é um absurdo esta bicha fazendo a rala do viadinho de Pelotas para Arapão Duro. Então, é de tropeço em tropeço e quando eu me vi, quando eu me vi no Jornal Nacional, quando a bancada disse, boa noite, Pelotas está em pé de guerra com um carnavalesco, eu digo, meu Deus, o meu prédio, o meu prédio gritou, a minha vizinha de cima gritou, é o meu, então eu digo, minha nossa senhora, eu vou apanhar, eu vou apanhar, é agora, que diabo, é isso. Então, sim, eu me lembro de tudo, foi ravissante, foi o sobressalto. O Jorge Mendes comenta que na chegada ao Sambanete, você chegou de blazer e calça preta com chifre de alce na cabeça. O segurança perguntou, o que é isso? Se você nunca viu, é um viado em cima do outro. Isso, tu nunca viu um viado, fecha tua boca, teu queixo tá, porque as pessoas, elas ficam apavoradas. Olha, estávamos fazendo o protótipo do viadinho de pelotas da São Clemente. Eu era convidado para ir à Marina da Glória para o Fashion Week. Cara, eu boto os chifres da fantasia, só chifre, era a armação, a cruzeta, e os galhos do viado e vou para o Fashion Rio. E era muito engraçado porque as pessoas ficam apavoradas. Falta bom humor, né? Falta, gente, o mundo da moda, o mundo da moda, os fashionistas, uma porrada de viado, maravilhosos, criadores, um bando de formadores de opinião, mas tudo com cara de peido. e chegam, é um cara de que está fedendo e não está. Então, tudo que eu tenho a dizer ao povo é relaxa, meu irmão, relaxa, mostra aí qual é a tua, deixa cair, porque é um vigiando o outro, é um vigiando o outro, é fiscal de... pá, 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 fiscalizam, e é uma bobagem, porque está passando o tempo e quando você dá de cara já é 80 anos e aí, meu amor, perdeu, perdeu. Então, assim, se tem uma coisa bacana, é que eu me joguei, Pedro Migão, eu fiz todas as loucuras. eu comprei 300 pisca-pisca chaveiros pisca-pisca desse que você apertava a borracha e ele... rasguei os 300, peguei as lampadinhas, costurei todas e fui. E fui, eu piscava, que era um espetáculo. Então, sempre que der, ria de você mesmo, tenha um pouco de... não leve a vida na ponta da faca, porque já é tão difícil viver, já é tão trágico. É o câncer, é a morte e agora o Covid, não é? Quanta gente arrependida de não ter aproveitado mais quanto arrependimento e o Covid acaba com os planos, todo mundo tinha plano, todo mundo mandava na sua vida. Pega o avião a hora que quer o Buft, sossega aí, gato. Então, é que você não se arrependa do que você não fez. Faz, faz e seja o que Deus quiser. Eu, muito louco, fica muito pintosa na São Clemente e no primeiro ensaio de rua, eu subo no carro de som e o Marquinhos, Marquinhos Preto, que é o diretor de harmonia, solta um memorando para todo mundo e aí eu pego o memorando e quando eu leio, eu fico tão indignado com o memorando que eu pego o microfone do carro de som e digo, gente, recebi esse memorando aqui do Marquinhos que diz o seguinte, Milton Cunha deverá discretamente não chamar muita atenção, tinha um memorando público para eu me comportar, gente, vê se isso não é para mim, não é para eu matar no peito e contar e o povo se mijando porque eu estava vestido de galinha em cima de um carro e lendo um memorando no qual o diretor de harmonia manda eu sossegar o meu facho. Então, eu já tinha estreado em 94, 94, 95, 96, 97, 98, 10 anos e a minha penúria ainda continuava dos memorandos dizendo para eu não dar pinta. Então, gente, que coisa difícil, que coisa lamuriosa que foi essa aceitação da bicha pintosa, da bicha pintosa, é só uma bicha pintosa. E comentário aqui que eu acabei me perdendo. O carro do Caveirão, alguém comentou que até foi o Marcio Inícius, que teria dado um certo problema esse carro do Caveirão, que era a época do começo do Sessu Pepe. Você teve algum problema com esse carro? O Caveirão na injustiça? Eu fiquei, quando eu entrei no Museu da Favela Vermelha, que eu vi o Caveirão e disse, eu não acredito, eu não acredito que o meu país hoje use um negócio característico típico do Apartheid, é bater o martelo de que nós vivemos tempos de exclusão, tempos de profundo horror. Então, eu não ia perder essa. Quando eu vi o Caveirão no museu, eu digo, vai virar alegoria e acabou. A gente recebe uns recados, não pode. Quem disse que não pode? Traz a pessoa aqui, traz a pessoa para ela me dizer que não pode, que aí eu tiro. Mas não pode porque alguém está dizendo que não pode, traz aqui. E aí, quando eu mando vir, não vem. E aí o negócio vai para a avenida. Só que era histórico, era o Caveirão, 1970, África do Sul, os figurinos dos policiais eram aqueles. Então, estava bem marcado, havia um disfarce histórico, mas, para quem entende, um pingo é letra. Era só puxar para o nosso, era igual e tal. Então, sim, tem essa coisa. O Marco Inês coloca que ele lembra dos boatos da época de que o César Maia não queria o Rei João comedor de frango. Ah, e ele me chamou. César Maia me chamou e disse, para, para, não vem com a tua papagaiada, não vem com a tua palhaçada, eu quero uma coisa séria. Eu disse, olha, o senhor está pagando, então, quem paga pode mandar. Então, o senhor manda que eu vou fazer porque o dinheiro é seu. Quando dá, quando o Mauro faz as fantasias de frango assado e os frangos estão tudo dançando no salão do carro número 5, meu Deus, quando eu vi os frangos dançando, eu disse, ai, meu Deus, o César Maia não vai gostar deste babado. Mas o César é um bonachão, o César é brincalhão, então, eu acho que ele fez a papagaiada comigo, interpretou o sério, o avôzão, o paizão, para eu também fazer a palhaçada. Então, ele é um grande amigo até hoje, um querido. Quando foi aquele carnaval, no dia da lavagem da Sapucaí, eu disse para o seu Elmo, seu Elmo, eu vou trazer um queijo altíssimo aqui para o sambódromo e eu quero vir na frente do Bola Preta. Aí ele disse, combinado, o Elmo, adora as minhas papagaiadas. O Elmo é meu parceiro de loucura. E aí eu disse, Mauro Quintaz, me empresta um frango. Ele disse, agora. E ele me emprestou o frango, que a gente entrava no frango, só sobrava a cabeça. Era um frango assado, tostado, dourado. E eu venho no alto eu tenho a foto, o mar de gente, o bola preta, e eu sou o frango de Dom João VI. A ala de baianas que o Mauro e o Fábio fizeram era horrível, horrível. Era Dona Maria a louca. E ela estava com um véu negro. e aí eles diziam assim, Milton, isso é a tua cara, isso é uma loucura que é a tua cara. Eu dizia, não é não, isso é feio, isso é horrível. As senhoras não têm rosto, que diabo é isso? Não é bom, não. Porque eu já tinha feito uma baiana muito louca, que eu botei as baianas só com o rosto de fora, e quando elas abriam as mãos o chapéu descia para o manto só ficava o rosto. Foi o ano que eu botei 300 baianas entre o carro um e o carro... Alguém comentou aqui que foi a maior baianas da história. Alguém comentou aqui. Isso, eu botei 100 baianas de preto, 100 baianas de cinza, 100 baianas de branco, 100 baianas de cinza e 100 baianas de preto. Era a passagem dos tempos gloriosos africanos até os anos de chumbo, os anos carregados que aí vinha o anjo do racismo logo no segundo carro. Então, era aquele mar de baianas. Eles empolgados com essa baiana muito louca que eu fiz, eles taparam a cara das senhoras num véu e eu digo está horrível, está horrível e tal. Não gostei não, nem um pouco. Engraçado que as pessoas ficam dizendo é a tua cara, é a tua cara. Não é não, isso aí só é feio. Não é não, não vem pra cima de mim não. é a minha cara. Eu estava em Parintins, toco o telefone, é Marco Lira, quer voltar? Volto. Chego, ele me diz, quero, temos um dinheiro aqui da Petrobras, mamona, pinhão, bagaço da cana, biodiesel, reciclagem. Ah, Marco, eu vou fazer pelo gancho da sabedoria negra, que sempre mandou a gente respeitar a natureza. Fui pra aquela refinaria lá perto de Salvador. Mandufo Alves, Relan, São Francisco do Conde. Conseguimos o patrocínio, voltamos, começamos a trabalhar. E você me contou que o enredo passou pela sua mão. Exatamente isso. Eu sou da BR Distribuidora, trabalho até hoje lá. Não sabia. Eu até que eu fui privatizado, mas sem a Petrobras hoje. Mas na época, eu estava emprestado a holding. Eu estava na área de ensino da Petrobras. Eu trabalhava na época na escola de exploração e produção. Mas eu me lembro que uma tarde dessas em 2008, ali por maio, junho, por aí, o outro gerente me chama na sala dele. Miguel, vem cá. tu gosta de carnaval, tu acompanha carnaval. Estou mandando isso para mim. Era a proposta de patrocínio da viradora com esse enredo. Aí eu me lembro que eu leio assim, olha, eu acho que tem condições de fazer. Tem que ver quem vai fazer o carnaval. Eu não me lembro se já tinha sido anunciado, eu acho que não. Mas eu acho que tem condições de fazer. Ah, Miguel, você acha que vale a pena? Eu falei, eu acho que vale a pena. O biocombustível é algo hoje bastante... A gente está investindo nisso, o sistema está investindo nisso. quer dizer, de certa forma, ele passou pela minha mão antes de chegar em você. É verdade, porque comigo só foi julho. Foi julho, mais ou menos, por ali, julho, mais ou menos. O Daniel está perguntando, falando aí em viradouro ainda, que é o seguinte, 11 anos que eu tenho uma dúvida. O samba diz, Condorum se encontra com o Aie, Oma em pátria salve a sabedoria. Aí a pergunta dele, afinal, o que acontece quando o Aie se encontra com o Aie? A filosofia africana, ela é cíclica. Então, uma das coisas importantíssimas para o sistema de ver o mundo e de entender o real do africano é que as coisas, elas estão em roda e aí, para você entender o ciclo da vida, você tem neste círculo o encontro de Orum com a Aie. Aie, a terra, Orum, o paraíso. Desse encontro, Aruanda, o lugar para onde vão os muito velhos que morreram e que vão reencarnar nas crianças que vão começar a sua trajetória em Aie. Então, é desta roda, é deste cíclico que vem a sabedoria africana de, por exemplo, dizer que o círculo do griot embaixo da árvore sagrada, quando o griot conversa com as crianças e passa as histórias, os ensinamentos, os valores. Então, você veja o círculo do mais velho com os mais novos. É esse tipo de sabedoria que bate no novo mundo, no batuque, no lundu, no machixe, roda de samba, roda de samba. Quem sabe tocar, toca. Quem sabe cantar, canta. Quem sabe dançar, dança. Quem sabe compor, compõe. Então, expressão das artes individuais. Quem sabe fazer aquilo, faz. Independente se é lavador de carro, não importa as personas sociais. Na roda africana, se você tem aquele talento, você exercita. Então, a cabrocha que é a tal, é a tal, é a tal, ela anda de trem, ela é sofredora, ela é balconista, ela é doméstica, mas na hora que ela enverga o que ela sabe fazer, ela vira rainha. Quando o Orum se encontra com a Ye, nós estamos nesse, nessa região de sabedoria africana que diz que não importa cor de pele, idade, beleza física, grau de instrução, identidade sexual, não importa. Quando a energia vem, ela é arrebatadora. Isso é escola de samba, isto é roda de samba, isto é samba, isto é negritude, isto é África, isto é sabedoria. Essas primeiras frases do samba vão introduzir o dificílimo conceito que o branco, o hegemônico, a voz central não admite, que é o talento, a sabedoria negra para a ciência, a matemática, a astronomia. Então, sempre que você, intelectual, afirma que a sabedoria negra africana, milenar, ela vai muito além do esporte, da dança, do corpo, do músculo, do sexo, da caçada. Quando você diz que essas civilizações negras estão há milênios fazendo documentos sobre biologia, química, astronomia, isso desestrutura de tal maneira que o povo fica louco e vem com trinta pedras na mão para te acabar. Não, preto não faz ciência, isso é mentira. E tal. E aí você diz, mas vem cá, muito antes da ecologia entrar na moda, muito antes de ter Greenpeace, muito antes de ter Eco 92, A África está repetindo, olha a folha, olha a chuva, olha o vento, ah, mas isso é feitiçaria, isso é macumba, isso é coisa menor. tu és a voz hegemônica, tu queres demonizar. Então, o encontro de Orum com a Iê é porque o africano não separa o mundo misterioso, a inteligência energética do mundo real. Para ele, este mundo aqui, a Iê, é continuação do Orum. Então, estão todos aqui, estão todos aqui, bateu a ventania, vem Ansan, o trovão rasgou o céu, xangou, e a justiça... Então, é... é essa simbiose Orum-Aie que faz com que toda a sabedoria africana se materialize na decisão dos cientistas da Petrobras de dizer vamos extrair o poder da mamona, vamos pegar o bagaço da cana e vamos do chorume do bagaço fazer biodiesel. Então, todo este reaproveitamento que os cientistas da Petrobras batem o martelo e dizem vamos nos dedicar à energia limpa, vamos nos dedicar a novas respostas que não seja o fóssil, o combustível fossilizado. Eu sei que para muitos é difícil esse raciocínio porque sai do lugar de conforto. Para mim, é a pessoa da saúde. Ah, Milton, mas você vai pegar orixá para falar de ciência? Sim, meu amor. É ciência pura, meu amor. Você mata uma pessoa com um chá de uma planta certeira. Isso é química, amado. No prato da feijoada, quando coloca a farinha, é para ela contrabalançar no intestino as gorduras do porco. Ah, Milton, juro que se a gente desse mais bola para a inteligência da negritude, nós estaríamos melhor. Por isso é que beware with the lions, cuidado com os leões, é sua responsabilidade e sua culpa. Então, Deus salve Orum, Deus salve e Deus Olorum. Deus Olorum. O nome do meu Deus é Olorum. Deus salve Orum, Deus salve Aie, e, ó, mãe pátria, salve toda a sabedoria. Eu tinha te perguntado, de onde surgiu a ideia do encontro de Olorum com Buda para levar o biocombustível? Porque havia o protocolo de Kioto. O protocolo de Kioto é o grande documento da modernidade onde as sociedades desenvolvidas, brancas ou amarelas, né, China, Japão, nesse protocolo você, então, o mundo inteiro diz, vamos respeitar a natureza. Uhum, uhum, o Rajikugi, Deus dos orientais, Deus de Kioto, Kioto, a cidade onde foi assinado o protocolo, o grande Deus é Rajikugi. Oi, Rajikugi, conheça Olorum, conheça Olorum. Antes de você, Rajikugi, Olorum está dizendo há 10 mil anos isso que estão assinando o teu protocolo. Então, beijo Rajikugi, beijo o protocolo de Kioto se vocês tivessem entendido a sabedoria africana. Primeiro, eu queria até pedir desculpa, porque eu sempre achei esse enredo ele meio viajante. Você explicando agora está fazendo todo o sentido, tá? Eu queria pedir desculpa porque eu sempre achei ele meio viajante. Não, as pessoas, elas me propõem muito que eu faça o enredo, que eu seja o enredo muito, muito. Já recusei dez vezes dez convites para ser o enredo. E eu uso sempre a desculpa de que a TV Globo não permite. É essa desculpa que eu dou nos almoços, nos telefonemas, é dizer, não, a Globo não permite porque seria capricioso eu comentar e ser enredo, não é bom, não está na hora e tal. Então, eu sempre dou essa desculpa e todo mundo aceita. A partir de hoje vai cair essa minha desculpa porque agora todo mundo sabe que eu estava mentindo. Mas não tenho o menor problema, eu vou inventar uma mentira melhor ainda e vou dizer não quero, não posso, sou jovem. Homenagem é para as cacuras, eu ainda sou gostosa, não venham me homenagear e tal. Eu escrevo bastante, muita coisa, vocês nem sabem que tem a minha correção, que tem o meu arcabouço teórico. Então, por questão de contrato, eu jamais contaria para vocês. Claro. continuo ainda escrevendo bastante e sendo consultor bastante da narrativa. Por que você acha que a gente tem tantos enredos negros e não temos enredos que abordem o mundo homossexual? Porque é heteronormativo, não é? o pensamento é heteronormativo e como a escola de samba, a sapucaí, não é uma bolha, ela não é asséptica, hospitalar, separada do resto da realidade. Então, você tem ali, por exemplo, toda vez que eu tentei colocar na avenida o Exu Bara, que é o Exu pirocudo, esse é o Exu africano, o Bara, Bara é pênis, é falo, é ereto, essa é a escultura africana do Exu Bara. Toda vez, foram três anos, foi lá o fiscal da Liga, da Liesa, para olhar se o peru do Exu pode ir. Então, há uma fiscalização em relação a esse close, a esse da pinta, a essa bichice, é o território da tradição família e propriedade. É uma coisa assim, tanto é que veio, foi encaretando, 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 e você não tem mais bico de seio, a genitália não pode ser desnuda. Então, veio, veio que hoje, hoje é assim, o esparadrapo caiu, e não colou, e nunca mais, então foi cercando, 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 e sobrou espaços específicos para os viados, sobrou espaços específicos, são os cercadinhos, os cercadinhos, mas não pode haver um pensamento fora do caricato, fora do caricato, um sistema de valor, não pode haver heteronormativo muito. O Marcos Luz está perguntando o que você fazia com o Exu, cobria, capava ou tirava do desfile? Então, eu sempre decorava ele tanto para ele subir, que aí ele virava algo, mas aqueles cachos de falos no braço esquerdo de Exu, que são falos, 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 cabaças em falo e sempre teve essa coisa do terror pelo órgão genital. O problema da humanidade é a penetração, é a penetração, a penetração é um problema porque quem penetra, manda, quem é penetrado está na categoria dos subalternos, mulher é subalterno, bicha passiva é subalterno, então este grupo de penetráveis, esse não tem voz, então assim, penetre, então daí ia ser um problema psicanalítico, não é? A penetração é realmente assim, quem grita mais deixa eu gritar mais alto do que tu para que vocês tenham, porque é uma questão de medo, não é uma questão de respeito, é medo mesmo da fora da curva, do ponto desviante. Começo de internet, começo de memes, começo de papagaiada no Orkut e já estoura um meme que não era meme, que é o meu nome é Josimar. Passa uma mulher belíssima e eu digo, nossa, essa mulher está se acabando, essa mulher maravilhosa, gostosa, eu já elogio uma louca em cima de um carro, quando a escola chega na dispersão, o repórter diz, olha a mulher que o Milton Cunha gostou, querida, querida, qual o teu nome? o meu nome é Josimar e a mulher que o Milton tinha achado belíssima, o nome era Josimar e ela pula do carro sambando um sucesso e eu digo, maravilhosa, fabulosa, bicha, você arreba e virou um meme que não era meme. Isso já foi 2008, foi na onda ilha, o meu nome é Wilson, foi o estouro da boiada, já virou a palhaçada, o site já papapá, o meu nome é Wilson e é ilha, é ilha, o Wilson é da ilha? Da ilha, 2008, reedição do É Hoje, do É Hoje, né? Então, eu ia te perguntar o seguinte, eu ia falar disso um pouco mais à frente, como é que foi a reação da cabine com a entrevista? Você lembra, quando desceu, o repórter todo galante, vem princesa, como é o seu nome? Meu nome é Wilson. Como é que foi? Um grito, um grito, as pessoas do meu lado gritaram, e eu engatei imediato, maravilhosa, eu também não me fiz drogado não, sabe? Era belíssima, e em décima e tal, confirmei, e aí vi, viado, você arrasou, e aí chutei para gol, porque estava ali a bola me esperando para o gol, né? Então, deu tudo certo. Só que o Jorge, a escola passando, uma escola passando, e o Jorge entrevistando aqui, o dono do supermercado, e a gastura, a aflicação... Acabaram de comentar isso aqui, o dono do Guanabara. que Jorge seja breve nesse teu merchan, e não era breve coisa nenhuma, e menina, a escola ficava furiosa, desfilando aqui, e o Jorge falando, entrevistando e tal, olha, eu sei que não casa, eu sei que entre uma saída e a outra entrar, é a única que dá para você enfiar, o enche-linguiça, porque quando a sirene toca e a bateria sobe, não pode, isso não pode nos camarotes, o show do camarote tem que acabar na hora que a sirene toca para começar o desfile, na transmissão tem que, deveria, na hora que toca a sirene, você vira para a estrela, que é a escola que vai passar. Quem me joga na campeã da Band é o Carnaval do Povão do Perlingeiro, olha como o Carnaval das Campeãs do Perlingeiro foi uma catapulta para mim, para chegar na Band, no Campeãs, e isso me leva para o Festival de Parintins, que é um case de sucesso na minha vida, esses cinco anos de Parintins é um case fabuloso, porque eu me reencontro com o meu povo da floresta, eu reencontro a minha infância, então ver os índios batendo os pés nas toadas, aquilo tudo era a minha memória afetiva. São cinco anos consecutivos, e era lindo porque as balsas levavam os equipamentos da Band pelo Rio Amazonas, e o sol amazônico se pondo, a floresta, a balsa, os containers eram belíssimos. E quais são as diferenças de comentário entre Parintins e o Carnaval carioca, Mio? Olha, a primeira maluquice foi no primeiro ano, no primeiro dia, o cenógrafo da Band não colocou o vidro. Então, uma nuvem de insetos amazônicos, milhões deles invadiram voando a boca do Datena, a boca do Milton. Eu estava belíssimo porque eram mariposas noturnas em cima do meu blazer, mas o problema é que na minha cara também tinha, se só fosse no meu terno, elas batendo asas, belíssimo, mas o problema é que era na cara, no olho, então a gente passou o primeiro dia batendo nos insetos amazônicos e no dia seguinte, de manhã cedo, já botaram o vidro porque o inseto amazônico, o inseto vai atrás da luz. Quando você acende a luz do estúdio, meu amor, a nuvem vem, as sete pragas do Egito vem e você se abana o tempo inteiro. Tinha uma coisa bacana lá em Parintins que era a participação dos diretores culturais, dos bois, ali fazendo a defesa e tal, e eu elogiando, e a pessoa dizia foi feito pelo artista tal, eu adorava esse bate-bola com os artistas de lá, dos bois. aqui no Rio é o glamour, o glamour absoluto. Então, assim, quando eu chego seis horas da tarde na Sapucaí, que o povo vai me cumprimentando e a gritaria, é uma suspensão, é um torpor que eu não sinto nem no Carnaval de São Paulo, nem em Parintins, nem em lugar nenhum. Há uma suspensão da cidade, há um olhar de que algo vai acontecer. Então, tem um borogodó, um zirigdum mágico que acontece ali e aquilo, a Sapucaí, ela vira um imã e ela vai atraindo aquelas 75 mil pessoas e dentro daquelas 75 mil pessoas tem as estrelas, tem os técnicos, tem o povo que vai destilar e tal. Então, o que eu lhe digo é que nada se compara a esse frisson, a essa coisa misteriosa, inexplicável que é vai começar os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, é uma coisa louca, é uma droga, é uma droga, aquilo é uma adrenalina, você sente uns negócios, umas sinapses, tem uma endorfina, tem uma orfina qualquer que o teu corpo libera aquele grito e tal, que é fantástico. Quando eu saio da Cubango em 2010, eu disse vai ralar, vai, vai tentar ser professor, vira balconista de boutique, de madame, vai trabalhar, porque na Globo tu não entra mesmo. Eu já tinha passado toda a década de 2000 até 2010 pedindo chance e não rolava, não rolava, não rolava, não rolava, passou 2011, 12, 12 eu bato na costa do Miguel Ataíde, o diretor do jornalismo, me dá uma chance. aí ele disse, nós vamos fazer a transmissão do acesso. Aí eu disse, nossa, que bacana e tal. Ele estava me dizendo que eu iria entrar pelo acesso. A minha grande chance era me atracar com o acesso. O meu nome foi para a roda dos produtores, a Tati, minha diretora, me conta, Manuel Alves, Teteu, tudo votou em mim, tudo votaram. Ah, o Milton, o Milton nasceu para isso. Então, o pessoal da produção, do carnaval, da Globo, todo mundo disse, bota o Milton, que o Milton vai saber fazer. Foi eu e Chico Espinoza. Eu e Chico Espinoza, o jornalismo, porque essa entrada não é pelo entretenimento, essa entrada é pelo jornalismo. Quando eu assinei o contrato, eu disse, nossa, é agora ou nunca. Tu não queria, querido? Chegou, querido, a tua hora. O que eu achava mais estranho? Que eu via a dobrada que ainda não era o desfile. Sim. A faixa de início é lá. O que eu faço? Eu viro de costa para o que está entrando, e me ligo no corte lá do meio da sapucaí. E aí eu começo a transmitir isso que está passando aqui e não isso que está dobrando aqui. E todo mundo está ligadaço aqui dentro nisso que está passando aqui e que não está no ar. Entendi. Então o diretor começa a reclamar, vocês estão falando de coisas que não estão no ar. E eu já aqui entendendo que, meu amor, é o corte da imagem. O teu carnaval de comentarista é o que está no ar. É o plugado. Plugou, você entra naquilo. Aqui é lindo, é emocionante, mas isso não quer dizer nada, ninguém está vendo. e quem está vendo não está te assistindo. Então aceita que dói menos. Isso aqui nas tuas costas, fabuloso, é para quem está ao vivo. Você está na imagem para quem não está aqui na sapucaí. Esse entendimento é libertador. Porque aí você sabe que tudo é o corte que está no ar. e aí você esquece todo o resto e você sabe que você não está vendo tudo. Porque muitas coisas estão acontecendo que não estão sendo cortadas ali. E você sabe também que a comissão que você está analisando, você vai ver 30 segundos no máximo. E que isso não vai revelar as coisas, as trocas de elenco, as mudanças de cenário. Então, quando você entende qual é a tua posição na grande engrenagem, você resolve e fica brilhante, porque é só a tua voz aqui nesse microfone. Nessa hora você está vendo que você não está aparecendo e você começa a dar emoção. Olha a Lucinha Nobre, olha o branco e fúcsia dela rodando, olha a chinesa, olha a... Era Coreia. O de Chile era Coreia. Olha a coreana. Ali mesmo eu assinei o contrato nas duas noites do acesso dar tão certo, porque eu viro de costa e eu viro um ser televisivo. Então, eu viro uma voz da televisão daquilo que está passando no ar. Quando dá esse entendimento eu ganho todo mundo ali. Não, o cara fala o que está no ar, então é o cara, porque o cara vai em cima do que o Brasil está vendo, o Rio estava vendo, o Rio de Janeiro era a transmissão. Aí, Boninho passa no... Era sexta e sábado. Boninho passa no sábado e diz que quer transmitir o especial? Digo, claro, só que eu vou desfilar na Imperatriz, é o ano do Pará, sei lá o que era. Pará, Pará, Pará. Sei lá, mas eu ia desfilar. Aí eu escolho transmitir domingo para desfilar na segunda. E aí, eu assino ali mesmo, na Sapucaí, na transmissão de sábado, eu assino para fazer domingo, porque eles precisam da assinatura, porque é direito de imagem, eles precisam do papel. E eu chego lá e aí já é com a Glenda e o Luiz Roberto, já mudam as âncoras e já é uma outra pegada. A Glenda que chama o Salgueiro de Verde e Branco naquele ano, inclusive. Isso. E ela não é mesmo. E eu falando do pagode chinês, do pagode coreano e ela não sabendo o que é pagode. Aí, é aí que eu me lembro da Lucinha, porque a Lucinha tinha sido contratada pela Inocente e abre o desfile do especial à Inocente. Então, eu me lembro bem que a minha estreia no especial é com a Lucinha Nobre e o Rogerinho na Coreia. Para mim, para o meu coração, foi muito impactante a primeira imagem. Boa noite, está aqui o Milton Cunha com a gente e tal. Aí, oi, gente, obrigado, estou adorando estar aqui. A Lucinha passa rodando Coreia. Eu digo, meu Deus, a minha amiga, a minha irmã e eu estreando e o mundo está desabando e tal. Então, foi muito emocionante ver a Lucinha e o Rogerinho, meus amigos dos anos 90. Então, a vida toda e eu ali na cabine e eles ali lutando para tirar 10 numa escola que tinha subido agora e não tinha, não ia tirar 10. Como é que é você viver com comentaristas que não estão ali no nosso mundo de carnaval o tempo todo, mas que estão ali por causa da audiência? Como é que ele conviver com esses comentaristas? Eles seguram a parte do entretenimento. Cortou, amigo. Ele está aqui ou fazendo para se entreter. Oi? Cortou, cortou, repete, cortou. Está me ouvindo? Agora sim, dê uma cortada aqui, rápida. eles estão ali pelo entretenimento. Então, eles são os grandes conhecidos do público. É um povo quem está ali para assisti-los quer assistir a Estrela, não gosta tanto da escola de samba, mas tem ali a Fátima, o Escobar, o Luiz Roberto, a Glenda, o Tiago. Então, eles estão ali para lembrar que aquilo faz parte da programação de entretenimento da emissora. A emissora é um gigante da comunicação e um dos braços dela, o entretenimento, também faz o desfile de carnaval. Então, a cultura carnavalesca entra no braço do entretenimento e quem liga, liga pelo entretenimento e tem uma pequeniníssima parcela de apaixonados, de aficionados. E aí, não é para esses. A transmissão não é para esse pequeniníssimo número de siderados pelo desfile. Eles não fazem a menor diferença no Ibope. No Ponteiro, quem faz a diferença é a massa do entretenimento que acha lindo, que acha maravilhoso, mas que não é apaixonado pelas exibições, não é grande torcedor e que quer uma transmissão engraçada, leve, rápida, divertida, para não dormir. Se você for ali um tom de apaixonado, você está frito. Você está frito porque não é esse o recorte. O recorte é efêmero, é estrelar. Por isso é que o camarote faz um sucesso enorme. Termina o desfile e todos eles entram no Glass. Aquilo, as estrelas de perto sendo entrevistadas, aquilo faz um sucesso fabuloso. porque ali saiu do desfile e entrou nas estrelas falando com as pessoas em casa. E a estrela é a porta-bandeira, é a Cláudia Raia, é a rainha de bateria, é a comissão que aconteceu porque trocava de roupa. Então, é híbrido. O estrelato ali do camarote da Globo no final, ele é uma chance do público do entretenimento ver de perto eu pegando a pena e dizendo olha, uma pena pintada, olha aqui, doutor João Helder pintou essa pena. Então, esse fora sapucaída, essa visita lá, transforma aquilo ali num estúdio onde quem estrelou o desfile bate um papo com o povo do entretenimento. é esse povo que segura o projeto no sentido da audiência. Então, eu fico com a impressão de que o sonho desses aficionados são câmeras de pedra nesses pontos, começo, meio, fim, virou, se apresenta. principalmente, arrancada que hoje a TV não mostra e câmera que mostre a total esquenta, total mexe-sala, total porta-bandeira, entendeu? e não tenha qualquer, só o som ambiente, só a música. É, foi o que eu te falei, no final ali, a escola tal, foi bem nisso, mal nisso, dois minutinhos, pronto, acabou. irmão, isso só faz sucesso com aficionado, viu? Quem dá audiência à massa não assiste isso. Eu sei, Eu sei. Acha um saco. Eu sei, eu sei. Quando termina 2013, dá um tilt, dá um erro. Qual é o erro? Eu, que fiz um sucesso enorme no Carnaval, da Globo, sou chamado pela Record para fazer o júri do Brasil Got Talent. Acabaram de comentar isso aqui, inclusive. E aí, era uma dinheirama, eu assino, e quando eu estou no estúdio da Record, toca meu telefone, é a TV Globo, e eu estou dentro da Record, e eu disse, me desculpe, eu não sabia que vocês me queriam, eu achei que ninguém me queria, eu achei que eu estava desempregado na Rua da Amargura, e apareceu essa dinheirama, esse convite, eu aceitei, eu aceitei, eu aceitei. Meu amor, olha, eu comi o pão que eu já passou, por causa do meu erro, da minha loucura, por que eu não perguntei para a TV Globo, se eles me queriam? Eu concluí que eles não me queriam, que eu só ia ser empregado de novo em fevereiro do ano seguinte, aí eu trabalho para a Record, março, abril, mais um julho, acabo o contrato da Record, e eu começo a bater na porta da Globo, e dizer, me perdoa, me perdoa, me perdoa, fico de joelhos, e tal, e aí eles me dão uma segunda chance, eles foram maravilhosos, porque me botaram, tchacalma, tchacalma, que lá para dezembro a gente conversa, e aí lá para dezembro conversaram, me contrataram para fazer o carnaval, eu fiz o carnaval, fiz matérias antes do carnaval, ali em janeiro o Miguel criou para mim Pitacos do Milton, o Miguel criou para mim os barracons da série A, eu fiz todos os barracons, então o mesmo enredo e samba que eu fiz para o especial, eu fiz para o acesso, então eu fiz 24 enredos e samba, 12-12, ou um pouco mais, 26, para os dois, então, bombei, e aí janeiro começaram a pintar os produtos fora desfile de avenida para mim, fiz a transmissão, termino o carnaval, a Globo me avisa, não assina com ninguém, não assina com ninguém, eu disse, imagina, nunca mais, nunca mais, e aí é 2014, termina o carnaval de 2014, e já em março, o Miguel Ataíde cria o Analisando Decoração de Rua para a Copa, era a Copa 2014? Copa, 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 Copa do Mundo aqui no Brasil, no Brasil. E aí em março eu já tenho um produto, eu e Flávia Januzzi, correndo no concurso de decoração, e eu enlouquecido com as velhas de comunidade, com as senhoras, fazendo decoração, e eu lá cortando com elas, e um sucesso. Termina a decoração de rua, cria um outro produto para mim, em tudo, o Miguel e a produção do jornalismo, que é me dar um help aí. Eu socorrendo turistas que vieram para a Copa, ensinando os turistas a serem cariocas. Um horror, um maravilhoso. Duas francesas foram fazer piquenique, le piquenique, o lalá, no piscinão de ramos, eu com o frango, a farofa. Acho que eu lembro disso. Mas é alucinado, é alucinado, porque eu quebro todos os paradigmas. Exemplo, no piscinão eu peço para levarem uma boia dessas de caminhão cheias. E quando eu já filmei tudo com as francesas, eu peço, pelo amor de Deus, para a equipe, para eu com o meu guarda-chuva. Eu me sento na boia, a equipe me empurra e eu vou flutuando na boia com o microfone, o homem do som da TV Globo tendo desmaios, síncopes, porque eu estou na água com o microfone e a caixa caríssimo. Se eu viro, acabou com aquele humilhão do microfone. E eu digo, meu amor, chique, é ser feliz. Aí eu começo a ir para trás, a minha perna sobe, as crianças gritam, vai virar, vai virar. E eu viro dentro da água do piscinão e seguro o microfone e a caixa para fora e termina o programa com o microfone da TV Globo, a minha mão, a água até aqui e o homem do som dando ataques. E eu saio todo sujo, todo enlameado e vou e devolvo o microfone para o homem que só era um corpo, já tinha desmaiado. A gente usava a máscara de carnaval e a gente também usava a máscara social. Quem eu sou? Quem eu interpreto? Qual é a minha persona para os outros e qual é a minha persona real, íntima na minha casa? E aí veio a terceira máscara, que não é nem de carnaval e nem a máscara social, é a máscara sanitária. E aí só sobrou nossos olhos. Então, pelos olhos eu me encontro contigo e olhos janelas da alma. Então, que nesse ano que só sobrou olho, a gente possa usar o olho bem aberto em 2021 para entender que a gente não manda no planeta. O planeta bola cheia de vida, mas que a gente faz questão de destruir, ou porque nós somos muito burros, ou porque nós somos egoístas, ignorantes, não é? avarentos, gananciosos. Então, que a máscara de 2020 nos faça pensar em máscaras mais construtivas, mais fraternas. Para além da máscara, o fato de que nós somos donos da nossa verdade, do nosso destino, que a gente não é figurante, a gente é protagonista. Assume o protagonismo da tua verdade e não vive a vida que desenharam para ti. Então, eu sei que teu pai quer coisas, tua mãe quer coisas, o padre quer coisas, o diretor do colégio quer coisas, o marido quer coisas, a mulher quer coisas, o vizinho quer coisas, todo mundo quer coisa de ti. Não te afasta do teu eixo de raciocínio, porque as pessoas elas ficam tanto fazendo o que os outros querem, que elas vão se esquecendo de quem elas realmente são. Resgata a tua identidade, resgata a tua força, porque sendo de verdade, só sobrará aos outros gostar de ti de verdade. Quem não gostar, beijos. Que o teu estado de alerta seja o teu guia, estado de alerta, te liga, saiba dizer não, não quero, não vou, não é minha praia, não participo, não compactuo, então é do teu não que virá por exclusão o sim que tu és, um sim de amor, um sim de sinceridade, um sim de grandeza, um sim da beleza que só tu tens. ato antes. Tchau,